Oi gente, tudo bom? Então vamos lá para mais um vídeo de caixas por assinatura E a caixa da vez é a Sephora Play Que eu quero mostrar pra vocês, tá? Eu até cheguei a comentar com vocês algumas vezes Lá no blog, quando a Sephora ia lançar uma caixa por assinatura Igual a Ypsi e a Birchbox Que vocês já viram aqui no canal Eu deixei informações de como fazia pra assinar Também deixei informações pra vocês no Instagram De como fazia pra assinar E agora eu consegui fazer a assinatura, tá? Eu tava na lista de espera, já fazia um tempão E acho que no mês passado, acho que foi no começo de abril, se eu não me engano Ou de março Eles começaram a enviar os e-mails Então pras pessoas que estavam interessadas em assinar E eu me inscrevi, tá? E eu consegui E ela chegou e ela está aqui Então eu vou mostrar pra vocês o que veio dentro da minha caixinha da Sephora Play Vamos lá Uma coisa que eu queria falar Não dá pra você assinar como as outras A Ypsi e a Birchbox Você precisa receber o e-mail Depois que você cadastrou o seu e-mail lá Você tem que pôr o seu e-mail na lista de espera E daí eles vão te enviar um e-mail pra você se cadastrar e poder receber Tá? Então eu posso deixar o link pra vocês aqui, se vocês quiserem Pra acessar Mas só vale pra território americano também Infelizmente eles não entregam no Brasil Mas eu acho que a Sephora do Brasil de repente pode começar a fazer isso, né? Minha gente, ia ser uma boa em Sephora do Brasil Vamos lá? Vamos agitar isso, gente? Então vamos lá Chega pra lá Aqui está Veio assim nessa bagzinha toda fofa, gente E aí todo mês eles mandam um guia, né? Explicando o que é o tema E tem um tipo um voucher Que você pode ir na loja Se você comprar qualquer coisa no mês de maio Você ganha 50 pontos extras No seu Beauty Insider Program Que é aquele cartão que eles têm, tá? Então aí fala que tem um guia Mostrando os produtos que vem Falando um pouco de cada um dos produtos que estão dentro da caixa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o que que vem Ela vem assim Eu acho super fofa essa caixa, gente Assim, desse jeito Aqui Sephora Play Você pode colocar lá no Instagram Que você vai ver E aqui tá escrito assim Play by Sephora Então vamos lá Vamos ver o que que veio dentro do saquinho Eu achei o saquinho demais Vamos abrir aqui O primeiro produto Ah, vocês lembram no mês passado? Aqui, ó Deixa eu chegar mais perto No mês passado eu mostrei pra vocês Que veio na minha Beauty Box Esse produto da Brio Gel Lembram? Gente, esse produto é muito bom Eu já andei testando no meu cabelo Ele chama Don't Despair Repair É um condicionador super deep, assim Pro seu cabelo Tá? Eu já testei Eu tô super feliz que eu recebi outro Porque eu achei bem legal E ele não é tão baratinho Pelo que eu vi Tá? Tem lá o post no blog Dando a descrição de tudo Da minha Beauty Box Ele veio dentro da Beauty Box Do mês passado de abril, tá? Então acessa meu blog Eu vou deixar o link aqui do post Pra vocês verem, tá? Vamos pro próximo... Pro... Vamos para o próximo produto O próximo produto É esse... Ah, da Origins É uma... É... Maximize Skin Option Mask Primer Eu já cheguei a falar desse produto Pra vocês Eu até mostrei É um produto que eu já... Que eu já tenho Mas vieram esses outros dois produtos aqui Olha Que são... Que que é isso daqui? É uma máscara São duas... São máscaras faciais Uma pra purificar E uma pra hidratar a sua pele Tá? Então eles mandaram essa amostra Essa amostrinha E essas outras duas amostras Lembrando que os produtos da Sephora São só amostras, tá? São bem pequenininhas assim Sempre como vocês estão vendo É como se fosse aqueles perks Que tem aqui nos Estados Unidos, né? A gente pode trocar os nossos pontos Por produtinhos É desse tamanho Sempre são esses sample sizes, tá? Que vem dentro dessa caixinha Vamos para o próximo O próximo produto É esse Bite Bite é um batonzinho É um lipstick Eu acho que é uma cor nova Que eles estão mandando Esse... Deixa eu mostrar pra vocês Deve ser um rosa Aqui, ó Ah, é um rosinha Olha Esse rosa é bem bonito Deixa eu ver Olha, gente Dá pra ver? Ih, eu fiz uma swatch bem ruim, hein? Pera aí Aqui, ó Dá pra ver? E ele... Gente, é bem, bem macio Nossa, é muito legal Deixa eu passar pra ver? Gente, gostei desse batom Vocês gostaram? Achei que ficou super legal É uma coleção nova Eu acho que é uma linha nova deles Eu gostei muito, muito E a cor, olha É super, ó É bem, bem fiel, né? Vamos para o próximo produto? Volta aqui Eu fui limpar o batom da minha mão Olha a pigmentação, gente Como ficou Muito boa Vamos pro próximo, ó O que que é isso aqui? Ah, esse daqui é um produto da Corys Todos esses produtos vendem na Sephora, obviamente, tá? Mas não Essa linha Corys é uma linha que eu não gosto muito Inclusive eu não gosto do cheiro que tem esse produto pra mim Eu não gosto muito, assim, de produtos que tem cheiro de rosas Essas coisas me incomodam um pouco E esse produto tem cheiro de rosas Então já não é um produto que eu usaria no caso, tá? Então veio esse produto também E a última coisa Não, tem mais outra Calma, então deixa eu falar Esse daqui é uma amostra de perfume Isso daqui é um plus Que eles sempre mandam um extra, tá? Da Atelier Cologne Aqui E agora eu quero mostrar pra vocês o último produto que veio Aqui, o último produto Olha que gracinha É um lápis de boca da marca Tarte É isso, é da linha nova deles É um beige Deixa eu ver se eu mostro pra vocês É um nude Olha aqui, gente, a cor Que coisa linda Né? Eu adorei esse mini É bom pra levar na bolsa Deixa eu mostrar pra vocês todos os produtos, então Eu vou deixar um post no blog Detalhado, tá? Com todos os produtos e os preços pra vocês saberem Então acessem o blog O link do post tá aqui embaixo pra vocês Mas eu vou mostrar pra vocês os produtos que vieram assim, tá? Então, ó Tá aqui O primeiro produto foi esse O primeiro não, mas um dos produtos Esse creme Corys Esse brio gel que eu já tinha falado pra vocês Essa é uma amostra que eles mandam De fragrância que eles mandam todos os meses É um extra, tá? Aí depois veio essa amostra aqui Desse spray É um primer pra você passar Pra você usar máscara facial Você passa esse primer antes Eu já falei dele No meu Instagram tem E esse batomzinho aqui da Bite E Esse lápis de boca da Tarte Gente Essa foi a minha caixinha da Sephora Play Eu queria saber a opinião de vocês O que vocês acharam E se você conseguiu cadastrar o seu e-mail Pra receber esses produtos Deixa aqui embaixo pra eu saber Tá bom? Se você tá chegando no meu canal agora Eu vou te convidar Se inscrever no meu canal Se você gosta desse tipo de vídeo Todos os meses Eu faço esse tipo de vídeo pra vocês Tá? E as minhas redes sociais Estão aqui também Então se você quiser me seguir por lá E acompanhar tudo Então eu te vejo no próximo vídeo Muito em breve Sempre às sete e meia da noite Duas vezes por semana Aqui no canal Tá bom? A gente se vê em breve então Beijo Tchau Tchau